Ora, bom dia. Cá estou de novo para falar de uma coisa importante para a juventude de hoje. Eu cá tenho um amigo chamado Pedro. O gajo está a passar um pedacenho complicado na vida. O medo tinha uma pequena madrinse que lhe fazia tudo. Cozinhava, lavava a roupa, arrumava a casa, tinha tudo orientado. A oraita era um pedacenho e gordo, mas isso não faz mal a ninguém. Mas o filho da puta teimava na malandrisse com uma padeça do farm e ele até deixava a travar o carro. Eu disse assim, Pedro, escuta uma coisa. Vejei aqui. Essa padeça está te enganando. Eu cá vejo que ela vai te comer o dinheiro todo. Ela vai arrebentar contigo e vais dar um tomo na veida. Mas ele, blery bastard, não fez caso. E no fim, aquela faca enrabechada, fodei-lhe o dinheiro todo, como eu dizei. É bem feito que lhe vizei. Esta é uma leção para a rapaziada de hoje. Mais vale andar com um bicho do buraco do que uma arrebentada para a dessa que é só sujidade. Bem, é só para hoje. Até à próxima. O vosso amigo Manny do Som Sint. Goodbye, que good fico. O vosso amigo Manny do Som Sint.